Bom dia pessoal, bom dia Felipe. Bom dia, eu sou o Lucas, eu era estudando oncologia até um ano atrás, aí eu recebi o convite do meu pai que está ali sentado, falou, filho vem trabalhar comigo, vamos crescer junto. Então eu larguei a faculdade de odontologia, mergulhei nesse mundo maravilhoso de vendas, de e-commerce, né? E contar um pouquinho da história da Genio Box. A Genio Box começou com meu pai e minha mãe, os dois sozinhos começaram o trabalho. Aí fomos crescendo de pouco em pouco. Chegou um momento que precisava de mais gente pra estruturar mais. Então me chamaram, nos fizeram convite, fui lá com eles. E aí estamos crescendo aí diariamente, mês a mês, sempre pensando lá em cima. Legal, Lucas. E como você comentou, o seu gesto, né? Seu pai que começou um negócio lá atrás, né? E trouxe você pra tocar. Quando você chegou, você conseguiu até implantar coisas novas, fazer a empresa crescer. Mas depois de um tempo a empresa começou a cair ali o faturamento. E aí, qual foi o momento que você deu aquele estalo? Que você falou assim, ó, eu tenho conhecimento, eu entendo bastante, mas mesmo assim eu preciso buscar algo a mais. Quando que você falou assim, não, cara, agora tenho que procurar realmente alguém que pode me ajudar, alguém que entenda educacionalmente, tecnicamente, de otimização de mercado livre pra poder melhorar o meu negócio? Então, como eu disse, a gente tava numa crescente. Aí a empresa começou no mês de 2020. Aí veio... 2021, desculpa. A gente tem um ano e meio de empresa. Aí crescemos no mês de 2021, até que chegou o final de dezembro ali, onde a gente chegou no nível mais alto da nossa loja. E janeiro foi onde começou a preocupar. Por quê? Na virada do ano, caiu. Aí janeiro, fevereiro, março, baixo. Tendo produto, tendo tudo. Tendo produto, tendo estoque. E só caía. Mesma coisa que a gente vendia, não vendia mais. Aí foi onde a gente procurou a universidade, né? A Uni. E a gente falou, meu, precisamos de ajuda. Vamos fechar essa consultoria aí. Aí, graças a Deus, graças ao nosso trabalho também, conseguimos triplicar nosso faturamento. Triplicou. Triplicamos. Hoje chegamos numa estabilidade. Já temos 3, 4 meses que nós conseguimos vender ali. Depois de ter triplicado, a gente alcançou uma estabilidade. Não é algo que é mágico. É que começa a cair, continua. Exatamente. Você tem que fazer todo um trabalho. Não é o que você tem que mudar mesmo. Exatamente. Mudamos toda uma estrutura. Inclusive, mudamos de endereço, porque a gente estava numa sala comercial. Aí não suportava mais. Mudamos, tom sobrado. Temos também o serviço da coleta, graças à consultoria. Alcançamos isso. E também renovamos, né? Renovamos. Agora o desafio é dobrar mais ainda. É isso. A gente tem que puxar, né? Puxar. E vira barinha. Exatamente. Mas é isso aí. Sem dúvida, essa parceria nossa aqui foi só. Eu posso falar pela minha loja. Cara, eu tive um desespero que talvez muitos tenham aqui, que foi não venda, não consegui vender. E precisa de uma consultoria, precisa de um parceiro para te ajudar a crescer mais e mais. Legal, legal. E, Arthur, é muito disso, né? A gente comenta muito sobre isso. Como a Ana comentou aqui, como o Egiba comentou, nosso papel é que as pessoas, os vendedores, se tornem super vendedores. É isso que a gente preza aqui. E na universidade, a gente preza muito na questão de olhar para o negócio desde a base até a otimização. A gente divide muito isso lá dentro, porque não adianta eu querer vender mais. Para eu vender mais, eu tenho que estar organizado. Eu tenho que ter uma base feita. O que é uma base feita? Eu tenho anúncios bem feitos, fotos bem tiradas. Muitas coisas que o Ciro comentou aqui na parte do Eds. É importante eu fazer na conta do Mercado Livre. E um time capacitado, né? E um time capacitado. Exatamente. A gente ajuda muito isso. E o que também? A gente ajuda muito na parte técnica. Como que eu vou escalar o Mercado Livre também? Ter um monte de vendas, pedido, pacote, é muito legal, mas eu não tenho uma integração bem feita também. Então, o nosso papel como consultor também é não só ajudar na parte de, pô, vamos voar, vamos voar. Mas eu tenho que olhar como que vocês estão para ver se é possível voar agora ou se eu vou ter que acertar uns parafusinhos para depois poder voar. Caso que a gente fez bastante com o Lucas daquele. É isso. Tem que ser saudado, né? São o que volta a vender mais e o melhor. Exatamente. Exatamente. Não trabalhar nas quatro da manhã até meia-noite, que funciona o mercado. No começo, no começo é assim. Depois é melhor. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri